Fala Chico, seu tesão, tenha uma ótima noite para todos vocês, uma ótima noite para todo mundo que está aí no chat. Chico, eu já mandei vários vídeos, vários audios aqui falando de moto e tal, e eu quero ver se para o final do ano que vem, final não, no segundo semestre do ano que vem, talvez para o começo de 2025 eu adquiro uma moto e eu quero pegar uma zero. A Honda vai lançar agora a Saara, que eu estou bastante cogitado em comprar ela. Esperar um tempo, ver se vai passar tudo bem o motor, tudo bem que o motor já vem da 300F, da CB, então talvez é algo que deixa a gente mais tranquilo. Só que é o seguinte, Chico, eu moro em um lugar bem distante, eu moro em São Paulo, estado de São Paulo, mas eu moro bem longe dos grandes centros, entendeu? E assim, Honda tem para todo lado aqui, tem uma Honda a 40km, tem uma Honda que eu sei que é uma Honda, uma concessionária melhor a 70km, e é tudo rodovia, duplicado, para chegar lá e tranquilo, seja do que for, de bicicleta, pé, de moto, o que eu quiser. Só que tipo assim, a gente está vendo agora a Triumph com motos com preço competitivo, que vai vir quase no mesmo preço da Saara, só que a Triumph fica a 215km, a mais próxima, onde eu moro, a BMW, se eu quiser, se eu quiser, ou uma Kawasaki, Kawasaki. Também essa distância, que é na mesma cidade. Royal Enfield, 315km daqui. A Bafra, que tem NH300, que eu até dei uma olhadinha, gostei da moto, 390km, Bajaj, nem pense, cara, eu acho a Bajaj 400 linda. Eu compraria fácil, mas não tem como eu ir andar 700km para fazer uma revisão de Bajaj, entendeu? Não. Então, Chico, e será que eu estou errado? Eu tenho condição, sim, de manter, tanto uma Saara, lógico que a Saara vai ser bem mais em conta, vai ser bem mais tranquilo, mas eu também teria como manter uma dessas Triumph, não seria algo que ia ficar tão longe do meu orçamento. Lógico que eu falei, a Saara vai ser muito mais tranquilo. Mas você acha que eu estou certo em focar na Saara, mesmo tendo um motor um pouco mais fraco, mas tendo algo mais barato de manutenção e mais perto? Ou eu devia me esforçar um pouco mais e ir atrás, ver, dar uma olhada mais na BMW, na FASAC, na Triumph? O que você acha? Acho que Coroy ou Idafa, mais de 300km é fora de cogitação, Bajaj também. Flávio, um beijo, vamos lá. Faz sentido tudo isso que você está falando, e por isso que a Saara 300, o nome dela é XRE300 Saara, tá? Como eu tinha recebido um comunicado da Honda, eles escreveram lá no comunicado XRE300 Saara, mas a gente vai chamar de Saara 300, tá gente? Então a Saara 300 vai fazer muito sentido para muitas pessoas, mesmo com valor absurdo, porque a Honda está próxima a essas pessoas, a essas cidades, próxima a essas cidades. Então ela vai fazer muito sentido, porque tem gente que não vai ter opção. Você ainda tem a opção para pegar uma BMW e uma Triumph a 200 e pouquinhos quilômetros, ainda faz sentido, tá? Eu recomendo compra de motocicletas em alguns concessionários à distância de até 200, raio de 200 quilômetros. 215, 200 e alguma coisa, dá para fazer. Então, sim, dá para você ter uma Triumph, dá para você ter uma BMW com 200 e pouquinhos, porque você consegue sair de manhã, fazer a manutenção, você vai perder o dia inteiro, tá? Infelizmente. E aí você tem que calcular, ver se você pode, se é possível, tá? Você vai lá, faz a manutenção e volta. Ou vai lá, faz a manutenção, deixa a moto para a manutenção, volta, de ônibus, de quer que seja, e depois pega no dia seguinte. Mas ainda dá, faz sentido. Mas tem pessoas que não têm nenhuma marca por 400 quilômetros de distância. Aí a Honda faz todo sentido. E a maioria das pessoas no Brasil é assim, tá, gente? A gente fala dos grandes centros urbanos, mas a gente não imagina o tanto de gente que está somente com a Honda. E é por isso que essas pessoas, elas colocam a Honda lá em cima, porque elas pensam assim, só a Honda que olhou para a gente. Vocês entendem a cabecinha dessas pessoas? Só a Honda deu atenção a gente que mora aqui numa cidade do interior. Então eu vou pagar, porque eu não tenho outra opção. E é por isso que a Honda, ela faz, ela vende moto nesses valores absurdos, porque ela tem 1.100 concessionários. E ela está em toda a quermesse que tem no interior. Quermesse, festinha de igreja, festinha de bairro. Está lá uma tendinha com o caboclo, com a caboclo, lá vendendo consórcio para enganar os trouxas. Por causa do consórcio. Vocês entendem? Então, nesse caso, se você optar por uma Saara 300, cara, vai fazer sentido. E vai fazer sentido para muita gente, por quê? Você vai pagar caro pela Saara 300. Eu não estou dizendo que vale a pena pagar caro, não. Eu estou fazendo análise fria. E aí tem gente que vai entender que eu sou fanboy da Honda, que eu estou sendo contratado, pago pela Honda. Vamos para o inferno, eu não ligo. E é o tipo de argumento de quem não sabe o que fala e que não tem argumento. Quer dizer, nem argumento. É só bobagem. Então, a Saara 300, ela vai fazer sentido, mesmo cara, porque você vai pagar um valor absurdo para comprar essa moto. Ela vai começar aí no valor de 30 mil e vai bater 38 mil em alguns rincões do Brasil. Não estou brincando. Vai ter gente pagando 38 mil na Saara 300. E pessoas que vão pagar 30. E aí, você vai pagar caro. Ou seja, tem gente que vai pagar preço até de Triumph. Scrambler 400 com 40 cavalos, controle de tração, modo de potência, o baralho, moto legal, linda, tudo legal. Vai pagar o mesmo preço. Mas qual é o contraponto da Saara 300? A manutenção é infinitamente mais barata. Isso é um fato. E ela vai fazer sentido para essas pessoas. O cara vai pensar assim. Eu vou pagar muito caro. Eu vou pagar o preço de uma 400. Por isso, gente, que eu não vou... Muita coisa muda, tá? Eu não vou dizer... Você é um trouxa. Eu não vou dizer isso para essas pessoas. Primeiro porque elas não têm opção. Elas não têm Bajad, Triumph. Elas não têm opção. Elas não têm uma infinidade de concessionárias de marcas distintas para ter concorrência, competitividade. Eu não vou chamar a pessoa dessa de trouxa. Então eu vou dizer assim. Eu vou entender que essa pessoa vai pagar caro, mas a manutenção é mais barata. Dependendo do lugar onde você mora, que não tem a índice da ação dos amigos do alheio, o seguro é baixo. Então uma Saara 300 faz sentido para esse grupo de pessoas. E aí eu não sei se para você faz sentido ter um Triumph. Porque se você disser para mim, ó, para mim faz sentido porque eu tenho condição de mantê-la. Eu vou pagar 34 mil na Scrambler ou 30 mil na Speed e tenho dinheiro para manter a manutenção e o seguro. Então show de bola. Vai lá, compra, velho. Você vai ter mais moto. E você saiba que você vai ter a manutenção mais cara. Não tem si, não. Tem vai. É um fato. Triumph é mais caro do que Honda. Não tem si com tudo todavia. Não tem. Só se for na Terra 2. No universo paralelo. Uma dimensão diferente. Não é nem uma dimensão diferente. No outro universo. Tá certo? Aqui, nesta Terra, não existe. Triumph é mais cara. Ponto final. Então a Honda, ela faz mais sentido. Se você disse para mim, eu tenho dinheiro para manter. Então vai lá, compra, velho. Mais moto. Tá? Ponto final. Mas, e aí eu iria mais de Triumph do que de BMW. A BMW G310 perde a noção já. Agora, voltou aos preços loucos de antes, tá? Não tem mais promoção das BMW. Então, não recomendo mais. Acabou a promoção, acabou a indicação. Então, as Triumph, elas fazem mais sentido para você que tem dinheiro para manter. Mas, Flávio, se você estiver contando moeda, fazendo continha, não é para você. Triumph não é para você. Vai de Saara 300. Faz sentido. Você vai estar mais próximo, 40 quilômetros, ou o que quer que seja. vai pagar o mesmo preço por menos moto. Tá? Mas vai ter uma boa moto. A Saara é uma boa moto. E eu não vou mudar o meu ponto. A não ser que aconteça um erro grotesco nesse motor e que eu mude minha opinião. Mas, até então, vendo como a CB300F, depois de um ano, praticamente, né? Praticamente. Vai fazer em janeiro. A gente está falando no meio de novembro. Praticamente um ano de vendas e tudo mais. A gente não viu o motor dar pau. As pessoas que dizem que o motor está dando pau são pessoas completas. Eu nunca vi, tá? Mas pode ser que apareça. São pessoas que... A gente não sabe como foi que usou, né? A gente não sabe. Mas é um motor que se tornou mais confiável. É um motor derivado do motor da CB250F. Twister. E eles... É um motor mais aperfeiçoado. Esse motor 300. Ele é baseado nesse motor 250 que já era confiável. Então, pra mim, é uma moto que ela vai fazer muito sentido pra galera do interior. Já as Triumph, ela vai fazer sentido pra quem tem dinheiro. Essa é a diferença. Por isso que a Honda vai continuar vendendo muita moto. Porque a Honda, ela tem a manutenção mais barata. como é que a Triumph, ela faria no interior, tá gente? No interior. A Triumph, ela vai... Ela poder... A Triumph não quer isso, tá gente? Por isso que... A Triumph é uma marca premium, ela tá posicionada lá em algumas capitais, em algumas cidades de interior, de maior porte. É isso, galera. A Triumph, ela não quer ser popular. Tirem isso da cabeça. Tem muita gente que fica numa emoção louca e não tem visão fria do mercado. Aí, acho que agora a Triumph quer ser Honda, quer ser marca popular. Não é. Eu tava assistindo o conteúdo de um... um criador de conteúdo aqui, de alto... padrão, digamos assim. É o... Hyped Content. É o... Felipe... Ah, esqueci o nome dele. É um conteúdo que eu gosto, tá? É... Ele é... O canal dele é Hyped Content. Eu gosto muito desse cara, tá? Ele faz aqueles vídeos de... É... Quanto custa o Outfit, né? E eu vi agora, ele lançou... Agora ele ficou um ano com o canal parado e ele lançou lá, relançou vídeos. Eu gosto muito do conteúdo dele. Não sou nenhum... Não sou preconceitoso de achar porque o cara, ele quer comprar um produto caro e ele quer ter exclusividade. Eu não acho ele... Não acho ele babaca. Mas adivinha qual foi a marca que contratou ele pra ser... a pessoa que usa a moto da Triumph Triumph. Contratou... Felipe Escudeiro. Lembrei. Muito legal, cara. Eu acho massa o conteúdo do Felipe Escudeiro. De verdade, gente. Eu não tô sendo irônico, não, tá? Não tô sendo irônico. Eu gosto do conteúdo e fiquei surpreso quando ele afirmou que ele é... Eu não sei... Não é a palavra... Ele falou um nome muito mais... É porque ele é estiloso, né? O cara é estiloso. Ele falou outro nome. Ele falou um nome lá americanizado, né? Num anglicismo lá, doido. E ele é um embaixador. É porque a gente ralé, a gente fala embaixador, né? Eu acho ridículo esse termo embaixador. Ele não usou esse termo, tá? E ele é o cara que representa a Triumph. Por quê? Ele falou moto exclusiva. É isso que a Triumph quer vender. A Triumph... E eu não estou fazendo a crítica à Triumph. Vocês entendem? A Triumph, ela pode escolher quem vai comprar suas motos. Porque a Triumph é uma marca premium. E é difícil algumas pessoas engolirem isso porque é amargo pra algumas pessoas. Mas a Triumph, ela não liga pro pobre comprar ou não a moto dela. Ela não tá nem aí. Se você for olhar uma Triumph, você vai ver. É caro. A manutenção é cara. Por exemplo, as Tiger, você pode até ter um preço convidativo. Não é acessível. Convidativo pra você entrar no mundo das big bikes. Big bikes. Vai ver a manutenção. É 1.500 conto, galera. É caro para o baralho. É o seguro de uma Triumph. Vai lá, compra um acessóriozinho pra você ver. Então a Triumph, ela não quer pobre. E ela tá no direito dela. Assim como a Harley. A Harley, ela mudou o seu perfil. Ela não queria pobre. Aí chegou o momento que ela ficou mais acessível. Agora ela não quer pobre. Não. Quer nem classe média. Classe média não vai comprar uma Harley. Ela vai comprar um apartamento pra investir um imóvel. eu sou classe média. Eu não vou comprar uma Harley zero. Eu vou comprar um imóvel pra investir ou qualquer outra bosta pra investir. Pra eu ter um ativo. Se bem que imóvel não é um ativo. É um passivo. Dependendo da situação. Mas posso comprar ações. Posso comprar o baralho. Vocês entenderam? Foi isso que eu quis dizer. Eu não vou comprar uma Harley pra investir. Eu não vou fazer isso. É só rico. A Triumph é a mesma coisa. Agora vamos falar de Royal? A Royal é piada. É o pobre Premium Plus. É comeu sardinha e perdeu o caviar. A Royal nem tem a mesma qualidade de moto. E tá querendo peneirar quem compra as suas motos. A Royal precisa mudar a chavinha de entender que ela não é Premium. Mas nem que o cacete. Vocês entendem? BMW é a mesma coisa. É Premium. Agora vamos pra Abadjad? É povão. Entra na concessionária Abadjad pra você ver. Vai na concessionária Honda. Teve escrito falando uma coisa bem legal que eu fiz um corte ele falando do lugar onde tem banco vermelho. É a Honda. Banco Azul. É Abadjad? É lá. É a galera mesmo. Ali é moto pra galera comprar. Então essas... E eu tô falando do Felipe Escudeiro sem crítica a ele, tá? Porque eu gosto do cara. Eu assisto o conteúdo do Hyped Content. Eu gosto de assistir. É curioso pra mim. Não é que eu consumo esse produto. Ou o Lifestyle. Mas eu acho curioso. E eu acho curioso a forma como ele faz de forma profissional, sabe? Eu não tenho preconceito pro cara que quer comprar um produto um cinto de 10 mil reais. Eu não tenho preconceito com o cara de uma marca de moto que quer comprar uma moto exclusiva de 250 mil reais. Tá tudo certo, amiguinho. Vai lá. Eu acho estranho o cara querer comprar uma moto de 20 mil reais achando que é rico, entendeu? Que é a galera da Royal. E uma moto que tem o acabamento, ó. Não é daquele jeito. Flávio, faz as contas. Se você conta moeda, não vai de Triumph porque você vai ser considerado pobre porque é cara a manutenção. Se você não conta moeda, tá de boa, vai de Triumph. É caro. Se você tá contando moeda, vai de Honda, amigo. Povão. Entendeu? Vai de Honda que você vai se dar bem. Vai pagar caro, mas a manutenção é mais barata. é muito bom. Legenda Adriana Zanotto